E olha, chegou a hora da nossa agenda cultural. Confira cinco dicas para o fim de semana. Neste fim de semana tem estreia do espetáculo Dos Nossos para os Nossos, do coletivo Afro-Maré, um manifesto antirracista que visa resgatar e valorizar a identidade e a ancestralidade da cultura preta brasileira. A temporada vai até o dia 11 de junho no Teatro Ruti de Souza. As apresentações serão sempre aos sábados e domingos, às sete da noite. O Teatro Ruti de Souza fica na Rua Murtinho Nobre, 169, em Santa Tereza. O ingresso custa R$ 10,65. Hoje eu sou o personagem do meu livro. Eu escrevo a minha própria história. Dança e ancestralidade estão no espetáculo Meus Cabelos de Baobá. A atriz Fernanda Dias sobe ao palco para mostrar a autoestima e o empoderamento da mulher negra. A narrativa se desenvolve em torno de diálogos com a árvore milenar de origem africana. Meus Cabelos de Baobá será apresentado amanhã, às 8 da noite, no Teatro Firjan Sese Jacarepaguá, que fica na Avenida Jeremánio Dantas, 940. Os ingressos custam R$ 20,00 e meia entrada R$ 10,00. E o Teatro Municipal traz ao palco um novo concerto da série Celebrações, a Missa de Requiem, de Giuseppe Verdi, obra de um dos compositores mais influentes do século XIX. O espetáculo, em homenagem aos 210 anos de nascimento de Verdi, contará com o Coro e Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. A apresentação será neste sábado, às 5 da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Teatro. Preços a partir de R$ 15,00. O Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. E amanhã também tem concerto na Tijuca. A Paróquia dos Sagrados Corações abre as portas para o programa Glória de Vivaldi, com coros sinfônicos e de câmara da Associação Canto-Coral. No órgão, Benedito Rosa e na regência, Miguel Torres. A apresentação será às 5h30 da tarde e é gratuita. A Paróquia dos Sagrados Corações fica na rua Conde de Bonfim 474, na Tijuca. E para os amantes da Jovem Guarda, uma dica imperdível. Amanhã, o trio Os Correias apresenta o show Eu Amo Jovem Guarda, com participação especial do consagrado Golden Boys. O espetáculo prova que música boa não envelhece, relendo grandes sucessos da Jovem Guarda com uma nova roupagem para os clássicos. O show será amanhã às 7h30 da noite, no Teatro Rival. Os ingressos já estão à venda pelo site da Simpla, com valores a partir de R$ 50,00. O Rival fica na rua Álvaro Alvim 33, na Cinelândia. O Rival fica na rua Álvaro Alvim 34, na Cidade de Bonfim 64, na Tijuca. O Rival fica na rua Álvaro Alvim 34, na Cidade de Bonfim 64, no Teatro Rival. O que está na rua Álvaro Alvim 34, na Tijuca? O que está na rua Álvaro Alvim 34, na Tijuca? O que está na rua Álvaro Alvim 34, na Cidade de Bonfim 34, na Tijuca aqui. O que está no trabalho Alvim 34, no P courageous, em tratado ao febrouco popular? O que está no trabalho corremos com esta cansa especial do droga,